Salve, salve galera do YouTube! Aqui quem tá falando é o Anderson, sou administrador aqui da comunidade Andando Liso e hoje eu vim trazer aqui um videozinho diferente para vocês, com um ambiente diferente. Vim falar um pouco aqui sobre suspensão a ar. Sei que muita gente aí quer colocar suspensão a ar e tem dúvida de como funciona, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos. Então eu vou falar tudo que vocês precisam saber para comprar um carro ou vocês querem instalar a suspensão a ar no carro de vocês, tudo que vocês precisam saber antes de colocar ou comprar o carro. E eu já tô no meu quinto carro com suspensão a ar, desde os meus 19 anos. Eu tive carro com suspensão a ar, já é o meu quinto. Primeiro carro eu tive um Celta, a gente instalou suspensão a ar, eu e um amigo meu, a gente instalou em casa. Então eu já tenho bastante experiência aí com esse tipo de suspensão no carro. Então eu vou falar para vocês o que é mais importante vocês para vocês saberem antes de colocar, ver se é realmente o que vocês querem fazer com o carro de vocês. Às vezes vocês estão em dúvida se querem colocar ou não, se colocam ou não, ou se vai satisfazer a vontade de vocês. Então eu acho que esse vídeo aqui vai ser bem explicativo para esclarecer vocês as dúvidas que vocês têm e vai servir para vocês tomar a decisão aí de colocar a suspensão a ar no carro de vocês ou comprar um carro com suspensão a ar. Então chega de muita enrolação aí e vamos para o vídeo. Ah, antes de mais nada também né, já vou pedir para você se inscrever né, porque o conteúdo vai ser muito bom para vocês e quero dizer também que daqui para frente vou começar a postar mais vídeos assim né. Então quem já está olhando esses vídeos aí, já se inscreve aí, já deixa um curtir aí, porque não custa nada né galera e ajuda bastante a gente aí a crescer o canal aí né, que tá bem, tá começando agora né. Então vamos lá, vou começar primeiro aqui com os pontos negativos né, que eu vejo assim de ter uma suspensão a ar. O ponto mais negativo assim, digamos né, entre atas, é o que pesa mais na tomada de decisão aí para comprar uma suspensão a ar é o preço né. Hoje as pessoas ficam muito apreensivas assim né, não sabem se colocam ou não suspensão a ar, porque o preço é muito alto né. E aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, tá variando de 7 a 10 mil reais para você colocar uma suspensão a ar com kit bom assim né. Tem alguns aí que cobram 6 mil e poucos aí né, uns kits mais simples né, mas um kit bom você vai gastar aí de 7 a 10 mil né. Claro, depende muito do projeto, você quer fazer às vezes um projeto com bastante modificações né, pode se tornar mais de 10 mil ainda né, mas um kit bom assim né, fazendo ali a longarina para não bater né, o barro de direção né, que tem que fazer, quem coloca suspensão a ar sabe que tem que fazer para não ficar batendo, você vai gastar aí de 7 a 10 mil né. Fora a legalização né, aí legalização é separado né, tu vai gastar aí mais uns mil a 1.300 reais né, para legalizar né, em metro, estourir e tudo né. no meu ponto de vista então, esse seria o ponto chave assim, digamos né, para tomar a decisão de colocar a suspensão a ar. Se esse valor né, para você aí que está assistindo o vídeo não é muito alto né, então creio que você vai colocar né. O segundo ponto negativo de ter suspensão a ar que eu penso é a manutenção também é mais cara né, e além de ser mais cara, dá mais manutenção do que uma suspensão normal né, porque ela tem vários componentes né, tem filtro, tem bloco, tem compressor, tem bolsa né. Então certamente ela vai dar mais, vai dar mais manutenção né, então consequentemente vai ser mais caro né. Porque para você instalar é caro, então para você estar fazendo manutenção também é caro né, e além de ser cara a manutenção, não adianta só sentar a bunda dentro do carro ali né, e andar né. Quem tem suspensão a ar sabe que pelo menos aí uma vez no ano né, você tem que estar levando no mecânico para fazer aí uma revisão né. Porque às vezes aparentemente o carro está top né, não tem nada para fazer, o carro não baixa, não vaza ar né, o carro anda de boas né. Só que como é um sistema pneumático né, às vezes você não consegue ver o problema né, aí às vezes você tem que levar no mecânico aí pelo menos, eu recomendo né, pelo menos uma vez no ano aí você levar para ele revisar, ver se tem alguma mangueira estourando, alguma conexão gasta, ou se o seu compressor às vezes não está legal né. Então eu recomendo aí um ano, pelo menos uma vez no ano, você levar o carro para fazer uma revisão. E como eu estava falando né, isso encarece né, o custo de ter uma suspensão a ar né. Porque você tem que fazer mais manutenção, tem que fazer manutenção preventiva. Então esse para mim é o segundo ponto negativo né, de ter uma suspensão a ar. Claro, às vezes tu coloca um kit novo, dificilmente tu vai se incomodar né. Eu não estou falando aqui que tu vai ter dor de cabeça né, mas para evitar dor de cabeça é bom fazer manutenção preventiva né, na suspensão a ar. Então já fica a dica aí né, eu já tive vários carros, já aconteceu sim de ficar empenhado na estrada, mas como alguma coisa eu sei, eu consegui resolver na hora ali né. Ou atualmente eu tenho um Honda Civic né, G9, e com ele assim já tive que trocar alguns componentes, até essa semana agora estava na revisão, mas nunca me deixou empenhado né. Então isso que é o importante de tu fazer a manutenção preventiva né. Tu quiser viajar, tu quiser sair de casa sem ter dor de cabeça na estrada né. E vamos para o próximo ponto negativo aqui né. Que eu vejo sim, muita gente fala que não gasta pneu. Mas para mim o terceiro ponto negativo de ter suspensão a ar é sim o desgaste do pneu. Por quê? Porque a suspensão a ar tu falar faz a geometria né, o balanceamento certinho, só que tu faz numa altura né. E o que que acontece, as pessoas nunca andam né, eu nunca consigo andar sempre exatamente na mesma altura. Então consequentemente vai gastar um pouco mais de pneu né. E principalmente os carros aí que tem suspensão multi-link né, na traseira. Que é aquela suspensão com braços independente. Então com esse tipo de suspensão certamente você vai ter mais problema né. Porque as rodas elas deitam né, quando tu ergue o carro ela faz assim, quando tu baixa elas deitam. Então com um carro de suspensão multi-link certamente vai gastar mais pneu né, principalmente na traseira. Na dianteira eu já tive vários carros e não tive assim nada de desgaste anormal assim né. Mas é claro, não é que nem uma suspensão fixa né, não vai durar igual a uma suspensão original né. Porque as rodas entram pra dentro e pra fora também né, um pouquinho ali né. Mas isso já gera desgastes dos pneus né. Não é que na dianteira não desgaste errado né, só que acontece de gastar mais rápido né. Diminui a vida útil aí né, dos pneus. E já vou deixar uma dica aqui pra quem quer colocar né, não quer ter esse problema. É fazer né, todos os ajustes possíveis aí no seu carro né. Pra cada tipo de carro tem um ajuste diferente né, o seu mecânico ele vai instalar e vai falar pra ti né. O que que precisa fazer pra não gastar pneu né. Então recomendo aí que você né, siga os conselhos do seu mecânico aí. E faça o que ele tá pedindo aí pra não ter esse problema né. Pra diminuir né, esse desgaste. Mas né, nem tudo são, nem tudo é ruim né. Suspensão ar, agora eu comecei falando a parte ruim. Vou falar aqui o que eu acho de bom né. Pra mim, no meu ponto de vista, a suspensão ar sim, vale a pena colocar. Eu, pelo meu gosto né, pelo estilo de carro que eu tenho. Eu acho sim que vale a pena né. Apesar de todos esses pontos negativos aí que eu citei. Eu curto muito o carro socado no chão né, quem sabe. Não é, não gosto de meia altura ou só um pouquinho baixo. O estilo racing né, cada um tem um estilo. E pra mim o carro tem que ser o que dá né. Então, eu no meu estilo assim, suspensão ar é a melhor opção né. Então, claro, tem gente que gosta de fixa extrema né, também. Aí já vai de cada um né, fixa extrema aí com o carro praticamente zero zero né. Só que pra mim, daí eu não consigo entrar aí na garagem né. Então, pra mim, suspensão ar compensa sim. Daí agora eu vou falar um pouco aqui dos pontos positivos né. E como eu tava falando né, sobre entrar na garagem. Pra mim, o primeiro ponto essencial assim, da suspensão ar né. O ponto, o melhor ponto de tu ter uma suspensão ar. É que ela te permite né, tu entrar em qualquer lugar né. Qualquer garagem, pegar qualquer estrada. Passar no quebra-mola sem raspar no chão. Subir uma estrada ruim né. Então, pra mim, esse ponto da mobilidade né. Da locomoção, pra mim, é o ponto principal de ter suspensão ar né. Por isso que eu tenho né. Então assim, tu não vai ficar com medo de nada. Eu vou ir lá, vou viajar com meu carro. E eu não sei se meu carro vai entrar na garagem do hotel que eu vou ficar lá sabe. Então, pra mim, suspensão ar é bom por isso sabe. Então, ou pra quem tem a garagem né. Que nem a minha. Quem tem garagem ruim aí, que é ruim de entrar. Então, suspensão ar é vida né. Como as pessoas falam. Então, pra mim, é o ponto principal. Agora, se tu tem uma suspensão fixa e muito baixo. Tem muitos lugares, vai deixar de ir né. Porque tu não consegue ir com o carro. Então, se tu tá em dúvida aí. Se tu tem uma garagem ruim. Tu quer teu carro bem baixo. E quer poder pegar uma estrada ruim. Quer poder entrar numa garagem sem estragar o carro né. Então, eu acho certamente que tu vai colocar a suspensão ar. E o segundo ponto positivo aí da suspensão ar né. Que é tipo, não tem como dizer que não né. Suspensão ar. Certamente o carro né. A gente que curte do carro. Socado no chão, claro né. Certamente tu vai sentir o prazer de olhar o carro né. Então assim. O segundo ponto positivo né. Da suspensão ar. É a estética do carro né. Tu olha assim. Dá prazer de ver o carro assim. Socado no chão. Estacionado sabe. Tu quer tirar foto o tempo todo. Porque o carro fica muito bonito mesmo né. Então assim. Pra mim é o ponto. Esse é o. Tipo. É o ponto principal da suspensão. De ter uma suspensão ar é esse né. No meu estilo né. Tipo. Respeitando aí todo mundo que. Que tem estilos diferentes. Então assim. Na minha opinião. A estética do carro. É o ponto principal do. Da suspensão ar né. Porque né. O carro. Tu deixa ele na altura que tu quiser né. Tipo. Deixa ele socado no chão. Tu quer tirar uma foto. Ou tu quer andar com ele bem baixo. Tu consegue né. Que é o jeito que eu acho que o carro fica mais bonito né. Quanto mais baixo né. Tipo. Na minha opinião. Fica mais bonito o carro né. Claro. Tem gente que discorda né. Mas essa é a minha opinião. Então. Fica aí a dica né. Se tu aí. Que tá assistindo o vídeo. Gosta muito. Do carro muito baixo. Então. Vale a pena sim. Colocar a suspensão ar. Ah. E o terceiro ponto positivo aí né. Da suspensão ar. Além né. Como eu falei. Citei nos primeiros pontos aí. Que. Ah. Ela tem. Uma manutenção cara né. Ao mesmo tempo. Se tu souber usar. Claro né. Souber usar. Suspensão ar né. Ela também pode. Evitar né. Dores de cabeça. Como. Ah. Tá. Estragando a soalha do seu carro né. Ah. Tu quer passar no quebra-mola. Que nem aqui na minha cidade. É só quebra-mola. Se eu tivesse um carro. Numa altura bonita assim. Que eu considero assim. Bacana sabe. Eu ia. Eu ia. Detonar tudo o carro né. Na primeira vez que eu passasse o centro né. Porque é um quebra-mola em cima do outro. Então assim. Evita um monte né. De tu. Tá raspando a soalha do seu carro né. Ah. De tá entrando. Um. Quebra-mola aí. Deixando o para-choque né. Tipo. Quando tu entra ali. Pega na frente. Quando tu desce. Pega atrás né. Então tu pode erguer né. Se é um quebra-mola muito alto. Tu pode erguer o carro. E não vai ter dor de cabeça né. Com tá. Estragando. Ou às vezes. Até. Pegando uma mangueira por baixo né. Então. Pra mim. Esse seria um ponto. Positivo né. Então assim. Se tu tem. Dó do seu carro. Digamos assim né. Se tu tem zelo pelo seu carro né. Vale a pena sim. Colocar suspensão a ar né. Então. Fica a dica aí. Pra quem tava. Em dúvida né. De colocar ou não. Suspensão a ar. E. Vou pedir aqui de novo né. Quem chegou até o final desse vídeo. Já deixa um joinha aí. E já se inscreve. Ah. Porque ajuda muita gente aí. A crescer no canal né. Então. Não custa nada. É de graça. Não. Perde tempo aí. Já se inscreve. E deixa aquela curtida aí. Que ajuda muita gente tá. Ah. E. Já queria também aqui dizer. Que eu vou. Começar a postar mais vídeos assim. Ah. Tem muita gente que pede aí. O que que foi feito no meu carro né. Ah. Falei aqui no vídeo. Eu tenho um Honda Civic né. G9. Ah. Então. Próximo vídeo que eu quero fazer. Eu quero fazer um vídeo dele. Eu quero fazer todo. O conteúdo dele assim. Mostrando tudo que foi feito nele. Tudo que foi feito pra chegar na altura que ele tá. Ah. Se foi cortado. Se não foi cortado. Ah. Que roda que eu uso. Que pneu que tá nele. O tipo de suspensão. Eu quero fazer um vídeo bem completo dele assim. Ah. Ah. Pra vocês aí. Que tem um Civic. Ou que querem comprar um Civic. Que acha bonito né. Pra vocês saberem. O que que precisa ter. Pra ficar na altura que tá o meu. Ou. O que que incomoda. O que que não incomoda. Do qual é o ponto. Os pontos positivos e negativos. Num Civic né. Então. Já se inscreve aí. Já ativa o sininho aí. Também se quiser né. Ah. Pra olhar aí. Quando eu postar esse próximo vídeo. Então. Era isso. Então galera. Um vídeo. Bem explicativo né. Acho que. Foi bem útil aí. Pra vocês. Tão na dúvida então. De colocar suspensão ar. Ah. No mais. Eu acho que. Esses são. Essas são as informações aí. Que vai ajudar vocês aí. A tomar a decisão. De comprar a sua né. Então. Obrigado aí. Quem chegou até o final do vídeo né. Muito obrigado. Mesmo de coração. E. Era isso. Então. Tchau. Valeu.